O Centro de Atenção à Saúde Casa 4, presente no setor de ciências agrárias, inaugura uma sala de vacinação e um ambiente para oficinas terapêuticas. Além disso, o centro também conta com uma nova sala de enfermagem e também será usada para atendimentos odontológicos. A supervisora administrativa da Casa 4, Rita Benedetti, conta um pouco sobre como será o uso desses espaços. A demanda chega justamente através dos médicos psiquiatras, dos psicólogos, pessoas que estão precisando de um atendimento além da terapia medicamentosa. E a gente tem percebido um efeito muito bom, muito importante. A inauguração contou com a presença do coordenador do setor de ciências agrárias, Amadeu Bona, que reforça a importância dessas salas para toda a comunidade que frequenta o campo. A gente está ampliando o atendimento à saúde aqui no âmbito do setor de ciências agrárias e também tem o setor de comunicação, o sacode, que também faz uso das nossas instalações aqui nesse aspecto. É extremamente importante isso porque não dá para ficar só no discurso. As coisas têm que realmente acontecer. E eles estão aqui na trincheira prestando um serviço extraordinário, em caráter e em instalações extremamente precárias. Então, nós como direção do setor decidimos investir parte dos nossos recursos, do nosso próprio orçamento para que fosse ampliada as instalações e melhor equipar também essas instalações para prestar um serviço melhor. E os profissionais que têm aqui são extremamente dedicados. Eles merecem isso. Esse é o grande impacto. Os estudantes estão ansiosos, está todo mundo ansioso e é um atendimento fundamental que tem no que diz respeito à saúde da comunidade como um todo. A grande novidade é que a sala de vacinação seguirá o calendário vacinal da Prefeitura de Curitiba. Todos os alunos, professores e servidores poderão manter a carteira de vacinação atualizada sem sair da universidade. E a gente vai fazer as vacinas do calendário de vacina que segue da Secretaria Municipal de Saúde. Que são três, principalmente três vacinas. Hepatite, a tríplice viral e a dupla, que é a antitetânica. O reitor, Ricardo Marcelo Fonseca, que também estava no evento de estreia das salas, lembra que a universidade precisa dar foco à saúde para continuar com suas atividades. A universidade, sendo essa instituição gigante como ela é, ela tem também essas unidades importantes e estratégicas que dão atenção à saúde da nossa comunidade interna. A Casa 4, que está localizada aqui, no nosso setor de ciências agrárias, tem um papel muito importante dentro desse sistema que atende a nossa comunidade. Então, essa inauguração agora, que abre essa central de vacinação, essas oficinas, essa parte de enfermagem, ela incrementa, no momento em que o orçamento das universidades estão retrocedendo, mas ainda assim, incrementa esses espaços com a ajuda do nosso setor de ciências agrárias, do seu diretor, o professor Bona, essas possibilidades para que os nossos servidores, para que a nossa comunidade, do modo geral, seja melhor atendida na saúde. Legenda Adriana Zanotto